Cucu Esperar um minuto Para eu chegar a horas ofereceu-me o meu amor Um relógio de cuco Que faz cuco Dia Cucu Noito Cucu Cucu E faz cuco Dia Cucu Noito E nunca mais cheguei tarde a mais horas aos encontros com o meu amor Nunca mais o deixei à minha espera graças ao meu cuco Sim, senhor Nunca mais ele apanhou uma seca e daquelas que não tem fim Nunca mais tudo graças ao relógio que me deu e que faz assim Cucu 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 O meu amor não gosta De esperar um minuto Para eu chegar a horas ofereceu-me o meu amor Um relógio de cuco O meu amor não gosta De esperar um minuto Para eu chegar a horas ofereceu-me o meu amor Um relógio de cuco E faz cuco Cucu 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 E faz cuco Cucu 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 Nunca mais ele apanhou-me o meu amor Nunca mais ele apanhou uma seca e daquelas que não tem fim Nunca mais tudo graças ao relógio que me deu e que faz assim Cucu 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 E faz cuco Cucu 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 Cucu